João iniciaria a manutenção do seu Sega Saturn, o aparelho está sem o drive, pois você vai colocar o adaptador de cartões de memória, nesse momento você pediu para fazer apenas a troca dos capacitores por novos, então eu vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Primeira etapa da desmontagem, o aparelho completamente desmontado e agora farei a limpeza de todas essas peças e a troca dos capacitores. Gabinetes limpos, blindagens limpas e agora vou trabalhar na parte eletrônica. Falei a troca dos capacitores, da fonte e da placa principal, as duas placas possuem marcas de reparo, aqui na fonte, regulador de voltagem substituído, conector ressoldado, a placa foi limpa, provavelmente com álcool isopropílico, alguma coisa, deixou diversas manchas, a placa principal possui um jumper embaixo dos indutores, o conector do segundo jogador foi ressoldado, o conector da saída V e micro switch ou foram substituídos ou ressoldados, aqui está o jumper, aqui está o jumper, a ressoldagem, então agora farei a troca dos capacitores e já volto com o próximo vídeo. Troca dos capacitores concluída, aqui estão os capacitores da placa principal e o jumper que está embaixo dos indutores, capacitores, capacitores da fonte, a placa principal ficou muito bonita, completamente limpa, os capacitores bem posicionados, a fonte com os capacitores novos, na parte de trás, fiz a limpeza completa das duas, olha como elas ficaram bonitas, não tem mais nenhuma marca de fluxo de solda, aqui tudo certinho, então agora eu vou montar o aparelho, iniciarei os testes de funcionamento, iniciarei a montagem do aparelho, aparelho parcialmente montado, todos os parafusos em seus devidos lugares, completamente limpo, capacitores novos, tudo certo, então agora eu vou montar, iniciarei os testes de funcionamento, aparelho conectado ao televisor, sistema de cores é o NTSC, iniciarei o teste de funcionamento, o LED acendeu, direcional para cima, para baixo, direita, esquerda, imagem perfeita, funcionamento excelente, imagem e som estão certinhos, espero que você goste do resultado final, agradeço, confiando por ter deixado mais um aparelho da sua coleção comigo, um forte abraço, e fique com Deus, até mais!